Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Uma ótima semana para todos e que seja uma grande semana europeia para Portugal. Mais logo, temos Bayern-Benfica às 8h com transmissão na Eleven Sports. O Sporting e o Porto jogam amanhã. O Porto entra em campo às 5h45 e o jogo terá transmissão também na Eleven. E o Sporting Besiktas terá o apito inicial às 20h e o jogo será transmitido na TBI. Na quinta-feira, para a Liga Europa, o Braga recebe o Ludogoretz também às 20h e o jogo terá transmissão na Sport TV. Hoje vai dar a Bayern se tudo correr dentro da normalidade. Não digo isto por causa do futebol pau-perme que o Benfica tem apresentado nos últimos jogos. Porque isto é a Liga dos Campeões, o chip muda, são jogos totalmente diferentes e até acredito que o Benfica vá fazer uma grande exibição. Mas o que é um facto é que o Bayern é muito superior. Se o Benfica conseguir um pontinho, já está perfeito. Até porque eu acho que o Barcelona não vai vencer na Ucrânia. O Barça está ligado às máquinas. Tudo lhes acontece. Ontem, mais um revés. Ficámos a saber da situação do Agüero, que não joga mais até ao final do ano. Não da época, até ao final deste ano de 2021. E esperemos que esse prazo não seja alargado, porque isso pode significar o fim da carreira do Agüero e ninguém deseja isso a nenhum jogador. Mas é um Barcelona pelas ruas da amargura e este Benfica não precisa de ser um grande Benfica para se qualificar para os oitavos. Basta ser competente e estar acertamente nos oitavos das Champions. Digam-me as vossas apostas para o jogo de logo frente ao Bayern de Munique aí nos comentários, mal. Este é um alerta-se. E é oficial. O Tottenham anunciou a contratação de António Conte para o comando técnico da equipa. O italiano assinou até 2023 com mais um ano de opção. E antes de irmos para as notícias, não sei se vocês ontem viram o golo do Fábio Fortes na 2ª Divisão no Académica Nacional, mas se não viram, vão ver agora e apreciem este pontapé de bicicleta exímio. Vejam aí, mal. Que golaço. Espetacular. Grande pontapé de bicicleta. Este sim, este sim vale o bilhete. Foi pena a Académica ter perdido porque este golo merecia pontos. Parabéns ao Fábio Fortes. Malta, no vídeo de amanhã vou falar sobre a situação atual no topo da tabela classificativa. Hoje não pulpo. Amanhã tenho mais tempo e vou falar sobre isso. O Benfica caiu não só de produção, mas do 1º para o 3º lugar. Porto e Sporting subiram e estão em igualdade pontual na liderança do campeonato. Não se esqueçam, amanhã passem por cá. Agora, deixem o like, por favor. Não se esqueçam, esmagam esse botão. E se não são inscritos no canal, é só cargar aqui também. É futebol, 24 horas por dia. Conto contigo. Obrigado pelo apoio. Sem mais demoras, bora ao que interessa. Bora para o vídeo. Ontem, na Liga Biwin, o Braga venceu o Portimonense por 3 golos sem resposta. Galeno dominou e com a bola ainda no ar, rematou para 1-0. E o mesmo Galeno, à passagem do minuto 53, fez isto. Golo espetacular do brasileiro que estava em noite inspirada. Nos descontos, Mário Gonzalez respondeu bem ao cruzamento de Chiquinho e fechou o placar. Em Moreira de Cónigos, o Moreirense empatou a uma bola com o Passos de Ferreira. Na classificação, o Braga subiu à 4ª posição. Paulo Bernardo é a principal novidade na lista de convocados do Benfica para o jogo com o Bayern. Tarapte ficou de fora. De acordo com o jornal Record, o Sporting vai anunciar a contratação de Porro a título definitivo depois do jogo com o Besiktas para a Champions. O jogador já acertou os termos do contrato com os Leões, faltando apenas a formalização do entendimento entre Sporting e Manchester City. Ao que parece, o principal ponto de divergência passou pela cláusula de recompra, que deverá fixar-se em valores próximos dos 20 milhões de euros. Assim, o Sporting investe 8 milhões e meio de euros no ala espanhol, que vai assinar até 2025. Em Inglaterra, o Vols venceu o Everton por 2-1. Killman, de cabeça, fez o 1-0 para os comandados de Bruno Lages. E Raul Jiménez aproveita um mau atraso do jogador do Everton e picou a bola por cima de Pickford. Os Toffees ainda viriam a reduzir por intermédio de Ayobi, mas o placar não sofreria mais alterações. Bruno Lages festejou de forma eufórica a conquista destes 3 pontos. E percebe-se o porquê. Na performance como na tabela, os lobos estão a subir depois de um início atribulado e já são os sétimos. O Everton é décimo classificado. António Conte vai ser mesmo o novo treinador do Tottenham. As partes chegaram a acordo para um contrato até junho de 2023, que será assinado esta terça-feira. A imprensa inglesa está a avançar que o Unai Emery é o favorito dos novos proprietários do Newcastle para assumir o cargo de treinador do clube, que está por ocupar desde a demissão de Steve Bruce. Os matchpies estarão dispostos a pagar uma elevada quantia compensatória ao Villarreal para libertarem o técnico. Confrontado com os rumores, em plena conferência de imprensa, esta foi a resposta de Emery. Pode haver que não sei nada. Pode haver que não sei nada. A Premier League divulgou aquela que será a bola de inverno da prova. O modelo será usado a partir da próxima jornada. O Barcelona comunicou que Kun Agüero vai desfalcar a equipa pelo menos no período de três meses, devido à situação ocorrida no encontro de sábado diante do Alavesh, do qual saiu ainda na primeira parte depois de ter sofrido uma arritmia. Cumprido esse período, o avançado de 33 anos será avaliado para perceber se poderá voltar a jogar futebol. Nas redes sociais, Agüero agradeceu todo o apoio que tem recebido. O alvo do Barcelona para substituir Ronald Koeman está bem identificado. Existe já um acordo verbal entre as partes, refiro-me a Xavi, obviamente, mas o processo negocial com o Alçade não tem sido de todo fácil. De acordo com a imprensa espanhola, o proprietário do clube só aceita discutir a saída do treinador com o presidente do Barça presente no Catar. As últimas informações dão conta que Laporta deverá viajar para o Golfo Pérsico depois do encontro com o Dinamo Kiev. Depois de ter sido substituído ao intervalo no jogo contra o Lille, Messi ficou de fora da lista de convocados do PSG para a deslocação ao Leipzig. A análise do departamento médico dos franceses aponta para um desconforto muscular e um pequeno problema no joelho. Se o Grêmio cair para a Série B eu fico no clube. Não posso mandar a toalha ao chão. É óbvio que fico. De lembrar que Douglas Costa está emprestado pela Juventus ao tricolor. E chegámos ao final do vídeo, malta. Digam-me as vossas apostas para o Benfica Bayern. Comentem tudo aí em baixo. O vídeo fica por aqui. Até amanhã. Fui! 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 Se inscreva no canal.